Grava pra mim, oito da noite. Semana que vem acho que é horário diferente. Mas nós estaremos aqui sempre. Exato. Tem eleição, tem votação, tem muita coisa. Tem debate essa hora que vem. Tem debate. Segura aqui só pra eu fazer um videozinho aqui, de fundo aqui. Pode ser? Só vou deixar aqui na tela. Esse vídeo é muito. É o Grava Pra Mim. Pode segurar, faz favor. Lembrando o que que vai acontecer aí. O que que vai acontecer? Na hora de gravar, não tá gravando ele. Isso. Tá gravando o cara que tá gravando. A reação da pessoa que tá no celular. A reação do cara, ó. Ele acha que é selfie, mas não entra gravando a câmera de trás. Ele começa a dançar. A gente tá filmando com o telefone a cara do cara que tá gravando. Olha lá. E o Biscuit fica dançando na frente, ó. A menina não aguentou pra ver isso. Olha lá. Não é possível. É muito bom isso. Agora a gente vai ver o que gravou. Feito assim, né? Não, mas tá bom. Tá bom. Só pra pegar, Lidia. Obrigado. Valeu, valeu. Vamos ver o que gravou. Vamos ver o que gravou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ai, que demais. Ele fica fazendo o cara de paisagem, mano. Ele não consegue segurar a risada. É muito bom Manda um abraço pro Canhão Canhão Polícia Escosta Galera toda